E aí galera, suave, aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, The Gumball Ultimate E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, ok? Então vamos lá né galera, e bom, bora fazer outra fusão aqui né, de formas Bora fundir com o Rosé e o Berserker né, porque a gente já tem o Berserker galera Então a gente vai conseguir fazer a fusão desses dois aqui, bora ver se vai dar bom Calma aí, cadê aqui ó E pro Rosé já sozinho ele dá quase 2 milhões Ó que lindo mano, essa forma Agora o Berserker eu não sei, deixa eu ver Pega aqui meu Ki Não vou deixar assim o Ki Pronto, deixa eu colocar aqui a forma Foi, nossa Olha que top mano, só muda que essa forma aqui tem raio né Deixa eu ver o poder 3 milhões mano Como vai ficar essas duas formas junto Vamos ver Vamos ver Vou gastar aqui o Ki Beleza Pronto, acabou Boa, beleza Beleza, vamos colocar aqui a forma True Rosé E agora é Opa Tá tentando matar hein amiguinho Esse cara deve ser Outro instinto É, deu bastante dano hein O cara é forte Ó Que da hora mano isso Quanto de nível de poder Quase 5 milhões Eita peru O cara aí Opa O cara aqui é forte Já que o cara é forte Nossa o rank vai ficar travando Espero que não trave Vou pegar aqui algumas coisinhas aqui Esse aqui Esse caminha Esse aqui também Pronto Já era Matei o cara aqui O cara é Rosé né Eu acho O True Rosé Não sei É, daqui a pouco ele vem aqui Se vingar Beleza Deixa eu desbugar aqui Foi isso aqui Corta aqui Não, não foi esse Foi esse aqui Nossa Ah tá Foi o primeiro aqui Só pra desbugar aqui Beleza Vamos lá A gente tem quase 5 milhões De poder Velho Mais do que Rosé E True Rosé Deixa eu ver Que a gente pode Mano Vamos no Goku ali Super Saiyan 2 Porque no último vídeo Demorou pra gente matar ele Vamos ver agora Se ele morre fácil Nossa Olha essa aura Mano Que top Velho Bora lá Vamos ver se esse Goku Aqui vai aguentar O Raditz aqui Nem dá graça Ele morre Sem forma Conforma Ele vai morrer Do mesmo jeito O céu aqui Eu acho que a gente Vai matar ele rapidão Agora Cadê Olha ele aqui Vamos ver Os 3 caminhos Eu acho que ele morre Já foi 1 2 Vamos ver Quanto de vida ele tem Não Acho que uns 4 É mais 1 Só E aí já era Nossa 5 caminhos Caraca Não estou tão forte Assim Pronto Morreu O bom é que ele vai Dendo status Pra gente Beleza Vamos ali No No Goku Será que o Goku Blue a gente aguenta? Bora testar Também Vamos Ih Acho que bugou Aqui Ah tá Tinha bugado Ali Deixa eu ver Se Em ataque Físico Ele toma mais dano Vamos testar Isso Não Não é Tanta coisa Assim Mas só se a gente Mata ele no Camio mesmo Fora que também Ele não faz Esse combo Aí dele Esse combo Louco Só vem Eita Onde é que o bicho Tá vindo Mais um pouquinho Cola aí Goku Nossa errei o campo Tá mas acertei Errei mas acertei Depois É mano A gente tá forte Não demorou tanto Vamos ver outro NPC Vamos ver o Goku Blue Será que a gente aguenta Agora? Vamos lá Opa Cheguei Cadê o bicho? Bota aqui Achei que o Goku Tinha sumido Vamos ver É Deu um pouquinho Tá quase o mesmo Nível de poder Tá mais ou menos Pera Beleza Agora meu Camio foi Que negócio é azul Aquele ali mano Não sei não Viu um negócio azul ali Será que é alguém? Deixa eu ver Não é o cabelo do Goku Mano Ué Bugou Deixa eu ver se ele tá sem cabelo Ih ele tá sem cabelo Virou o Kuririn Tá lembrando o Kuririn Isso aqui velho Toma Vamos lá Deixa eu ver Tá quase morrendo Tá com a vida no amarelo Já Eu não posso deixar ele acertar esse combo Quase hein Tá peraí Botei um bugu aqui de andar O bom é que ele não dá tanto dano assim né gente A gente regenera rapidão Olha lá Nosso KP já tá cheio de novo É Goku Tem que ser no combo hein Já tá morrer né Já pensou se ele tivesse mui Não é se tá achando que tá matando Chega lá e ativa o Trishinto Mais um Qual a sua última palavra Goku Ih morreu antes de falar É A gente tá mediano ainda Deixa eu ver o Freeze aqui Só de roleplay Vamos no Freeze ali Sei que o Freeze aqui é fraquinho A gente vai matar ele o que? No Ki? Não Deixa eu ver Como a gente pode matar ele Deixa eu ver aqui Calma aí Acho que um Kami normal mata ele Vamos ver Né? Calma aí Né que mata Acho que uns 4 desse aqui Já mata ele Nem vou apelar tanto Mais um pouquinho Ó 5 Kami Aí sim hein Tá esse aqui Pronto Vamos ver agora Com um Kami normal Da gente Esse daqui Pra ver quanto de dano Ele toma Será que ele aguenta 3 desse daqui Cadê ele? Opa Tá aqui ó Vamos ver se ele aguenta Esse daqui 2 desse aqui Já era pra ele Quer ver? Nossa Aguenta 3 Aí sim E toma Pronto Mano Mano A gente tá ficando Muito forte Velho Quero muito Pegar o Distinto aqui Cadê? Esse daqui Do Jiren Ou do Goku Bom Do Goku ainda não Porque a gente vai ter que trocar de lado Né? É Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deem seu like Um beijo Um abraço E fui Então Tchau 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 Tchau